Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Galera, hoje eu vou apresentar a vocês o personagem mais foda do GTA, a Dona Benta É, que Dona Benta parça, esse aí é o, aquele cantor lá, aquele cantor lá que morreu Cara, é igual o Dato mano, o Gutaveira, aquele cantor lá que morreu, esqueci o nome dele, cabeludo assim Não, pô, costa aí mesmo, ele não morreu não, morreu não, não sei só É o, Benito de Paula, pô Que Benito de Paula, nossa, que viagem, velho É o, como é que é o nome dele? É Benito de Paula, meu, vai se não Gal Costa Gal Costa, você mulher é o pô Eu esqueci, cara Falou Caralho, quando os caras entram por baixo do carro é foda, né parça Ô, o microfone tá baixo aqui, ai caralho Agora tá tudo normal e o cara tá parado aqui, velho Você é louco, cachorro? Ah, caralho, foi de nada, rapaz Ah, velho Porra de nada, bem feito, porção O que foi, rapaz, tá doido? Ah lá, que briga da puta, velho Tá aqui na humildade, mano Olha o carro, nossa, mano Ar de nada, caralho Mostra que você é poderoso É, eu tô falando? Não, não é Puto, o de nada tá voltando na contramão lá, velho O que que tem que fazer ali, que eu não entendi, mano Nossa senhora, agora eu dei um ataque O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Sai, sai, madruga Sai, ô, porra, mercena Eu te ajudei, parça Sai, porra, Michael Camelando aí, tomando o cupo Vira, vira, vira Vai subir Bora, vambora Eu tentei fazer isso aí, não consegui, pô Sai daí, Michael Ai, caralho, tem os caras voltando agora Ah, mano, o carro tá batendo na química e não tá conseguindo subir Que carro, que é? Osiris? Agora foi, mano Aqui é T20, moleque T20? Quer T20, parça T20 T20 Não, 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 não Pega, pega Caralho, passei direto Mano, os caras tão fazendo, tão viajando, né, mano, nesse aeroporto aqui T20 é o carro do momento Mas tá viajando pra fazer as corridas, velho Ai, caralho Porra Eu tô rampando e o carro tá dando aquele flip Ai, que zero, moleque E agora, volta? Agora volta, eu tô em segunda aqui, meu Ai, caralho Lindo, lindo Lindo, lindo Tem um maninho de vermelho tá parado aí, né, velho? Tá paradão no meio ali Caralho Nossa, ele foi que nem aquelas escavadeiras, mano, tá ligado? Batendo assim, pum Tem que onde? Não sei Caralho Pelo set Puta merda Ai, espero que eu não pegue ninguém aqui, parça Ai, caralho Peguei, porra Bró de naquinha Não, 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 não Volta, 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 volta Caralho, velho, que carro Que porra é essa, mano? Você pega lá, vai pra cá Olha o mano O mano, saiu agora, velho Entendo Que tal, parado Vamos ver Agora Que carro, hein Apesar não, não pega ninguém, Ramelano, irmão. Tem quinto, velho. Melhorei. Não, mano, eu peguei Ramelano, caralho. Porra, velho. Eu vim aqui fazendo prece para não pegar ninguém Ramelano e peguei. Ai, não, não, não. Pela última volta. E aí, irmão, aí, irmão. Ai, caralho. Aí, irmão. Ai, caralho. Qual a posição aí, galera? Qual a posição? Não, 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 ele me tirou lá em cima, caralho, velho. Caralho, cadê esse primeiro colocado, Felatino? A da Xuxa. Desse amor de mim assim, não é agora, Dinatec. Ai, caralho. Olha aí, mano. Eu não consigo passar, os caras me janteiam, cara. Eu não consigo passar, mano. O cara me derrubou duas vezes lá de cima, cara. Finaliza. Caralho, no último minuto, velho. O mano, velho. A pior coisa é quando as pessoas atrapalham, velho. Porra. Não, foda que o carro dele rampa a dor. O cara me tirou três, mano, umas cinco vezes do bagulho, velho. Eu subia, via um cara e flop e me jogava pra fora. Galera, então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like de favorito pra ajudar na divulgação. Lembrando que o canal da galera, tudo na descrição aí. Se não conhece, passa lá. É isso. Um abraço e... Falou. Falou, galera. É nóis.